Professora, ultimamente em circo riqueiro, nós assistimos nos meios, na televisão, a respeito de casos sobre bullying. Crianças que vêm se matando, adolescentes que vão segurando aquele problema até uma certa idade e no final se matam ou geram outro tipo de problema. A senhora acha que hoje a escola vem se preocupando mais com isso, vem trabalhando mais isso para combater isso já no ensino fundamental, no ensino primário? Bom, eu penso que há uma preocupação maior das escolas, sim, em relação ao bullying. Mas é preciso a gente perceber também que quando, muitas vezes, quando a escola, a família, vem perceber que aquela criança está sofrendo bullying, esse bullying já vem ocorrendo há bastante tempo. Então, embora haja uma preocupação, não se tem detectado tão cedo quanto se deveria. Aí eu volto para aquelas questões iniciais da pergunta de gênero. Para mim, a escola precisa discutir valores humanos, ensinar valores humanos, debater sobre valores humanos e isso desde a educação infantil. Porque aí a criança que ela se desenvolve reconhecendo a diversidade, respeitando essas diferenças, respeitando o outro como um ser humano, provavelmente essa criança não vai praticar bullying. Porque ela reconhece a diferença do outro e ela não enxerga o outro como um indivíduo de menor valor por ser diferente. Que é o que geralmente proporciona o bullying. É você enxergar o outro como diferente e entender que você é superior e que o outro é inferior em relação àquela diferença. Então, se nós tivéssemos uma educação, de fato, pautada nos direitos humanos, provavelmente nós diminuiríamos sobremaneira os casos de bullying. Em relação às instituições, eu acho que ela tem aumentado a preocupação com os casos, mas do mesmo modo que você me fez aquela pergunta sobre a questão das deficiências, eu penso que não são todos os profissionais que estão, que têm as condições para discutir essas temáticas com os estudantes. porque envolve uma série de questões que muitas vezes são tabu para a própria sociedade. Então, os casos de bullying geralmente envolvem muitos elementos que muitas vezes os professores não estão, não diria nem capacitados, mas eles não estão meio que dispostos a discutir em função de que mexe com diferentes valores do próprio profissional. Então, o profissional, que ele mesmo tenha preconceito em relação a algumas questões, como ele vai debater com sua turma sobre aquele assunto. Então, por isso, eu penso que há um aumento na preocupação sim, mas esse aumento em relação à preocupação com os casos de bullying sempre tem se refletido no aumento dessa discussão dentro daquela instituição ou de casos, vamos dizer, de um projeto de prevenção àquela temática para que não haja bullying naquela escola.